A CIDADE NO BRASIL 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 PENCINHA CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL DO ARCO-ÍRIS TÁ BOM? MUITO LEGAL! AQUI NO SEU LIVRO TAMBÉM TEM UMA ATIVIDADE BEM INTERESSANTE BEM BACANA VOCÊ VAI PINTAR O ARCO-ÍRIS HORA DE PINTAR HORA DE ARTE QUEM NOJA DE PINTAR E? MUITO BEM VOCÊ VAI CONTINUAR A PINTURA DO ARCO-ÍRIS VOCÊ PODE USAR TINTA VOCÊ PODE USAR LATO GIDISER O QUE VOCÊ TIVER NA SUA CASA FICARO BEM BACANA CERTO? POSO MOSTRA PRA TI E AQUI NÃO ESQUEÇA DE FAZER O SEU NOME CERTO? BEM CAPRICHADO NA PAGINA DEZENOVE DO SEU LIVRO NÚMERO 2 MUITO BEM AQUI DO LATIM TAMBÉM TEMOS O AQUI O R A QUE É ESSE SÍMILO DA REALIDADE AUMENTADA VOCÊ VAI PEGAR O CELULAR NÃO É PAPAI? NÃO É MAMÃE? E VAI COLOCAR AQUI LÁ NAQUELE APLICATIVOZINHO VOCÊ VAI SE DIVERTIR E APRENDER CERTO? COM AS CORES DO ARCO-ÍRIS BEM BACANA TÁ BOM? Essa é a nossa atividade de hoje Tá bom? E como hoje é sexta-feira Não poderia faltar uma historinha Que tal eu te contar uma história? Se você tiver tinta em casa Ó, vale brincar bastante com tinta Certo? Vamos lá? E pra ouvir a historinha Quem lembra? Quem lembra da historinha? Da musiquinha da história? Vamos lá? Chegou a hora da historinha Vamos ouvir bem caladinho Muito bem! Em um reino bem distante Havia apenas cinco cores nesse reino Certo? Somente cinco cores Sim Existia um sol Bem brilhante Certo? Aquele sol brilhante Era Esse sol brilhava bastante lá dentro Seus raios eram bem fortes E iluminava tudo Lá nesse reino também Tinha cor O amarelo E a cor vermelha Vermelha Da cor do Barro Da terra Tudo era vermelho Certo? As plantas eram vermelhas Os animais também eram vermelhos Tudo era vermelho Tudo que existia no barro era vermelho Certo? Mas também Lá existia algo azul O que que era o azul? O O Ele é bem bravo O O O Má Muito bem! É Que lá no mar Todos os peixinhos eram azuis Azuis As baleias Os golfinhos Todos eram azuis E o mar E o mar Era muito teimoso Certo? Prava O bar Também era mais teimoso O sol Era Iluminava tudo Mas ele também era um pouquinho teimoso Certo? Lá As crianças Tinham uma cor Neutras Por que? O papai O papai O papai era branquinho E a mamãe Era preta O que acontecia Já estava Papai A mamãe E As crianças Nasciam cinza Certo? Existia uma mãe Com a menina cinza Ela vivia triste Muito triste Porque Todos eram assim Tristes E um dia Ela sonhou A menina sonhou Com um lindo arco-íris Todo colorido Nossa! Nossa! E aí Ela teve uma ideia Sabe? Eu vou pedir O senhor Mar Mar Que é bravo Muito bravo Mas eu vou conversar com ele Certo? Vou Petir um pouquinho do céu azul Oi seu mar Tudo bem? Quem ousa falar comigo? Oi seu mar Sou eu Uma menina triste Eu sonhei com um lindo arco-íris E eu gostaria de deixar o nosso reino Bem colorido Você me ajuda a me dar um pouquinho da sua tita? Não 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 Mas espera Você já falou com os outros? Com o barro? Com o sol? Não Pois vai falar com ele E aí a menininha Foi conversar com o senhor barro Senhor barro Você pode me dar um pouquinho da sua cor? Para me desenhar um lindo arco-íris que eu sonhei? Não Você já falou com o mar? Já falei Ele só está esperando a sua resposta Ah Então vai falar com o sol Tá bom? E a menininha contende Senhor sol Oh Como você é lindo e brilhante Por favor Me dá um pouquinho da sua tinta Para me pintar um lindo arco-íris Eu sonhei com o lindo arco-íris E seu sol E você me dá um pouquinho da sua tinta? Ah Você já falou com os outros? Já Eles estão esperando só a sua resposta Ah Hoje tá bom Eu vou lhe ajudar Vai falar com eles E aí a menina veio contente, contente Oh seu barro O sol aceitou Você vai me dar o seu vermelho? Ah Vou E veio e falou com o mar Oh seu barro Seu barro você vai me dar o seu azul? Todos concordaram Ah Vou dar sim E aí ela voltou lá e o sol foi dizer Oh Mas se apresse Apresse que já vai chover E lá as nuvens eram escuras Tinha nuvens escuras Tinha nuvens escuras Predas E também brancas Quando as nuvens se misturavam O que acontecia? Elas ficavam cinzas E aí começou a chover E foi pegando as gotinhas de chuva E choveu, e choveu bastante Caíram bastante, muita chuva A chuva passou E aí a menina veio E pegou a tinta do Senhor Mar Lá para o Sol E suísou o céu Com o azul Nossa, que lindo, que lindo está o céu Nossa, e aí foi lá no Senhor Barro Pegou a sua tinta E também colocou lá no céu Nossa, como está ficando lindo o arcoelis Que legal, está lindo Gente, venham ver Que lindo E o Senhor Sol Passou a sua cor amarela Nossa, que lindo E foi colorido E foi colorindo aquele céu Que reino que está ficando colorido Daquela menininha A menina cinza Muito bem E o... E ela ouviu Nossa, mistura as cores Mistura as cores Vamos Vamos, Senhor Sol Mistura as cores com azul Vamos E formou O verde Nasceu O verde Que lindo está ficando O nosso arcoelis E o Senhor Barro Também teve uma ideia Vamos juntar as cores Vamos juntar as cores E foi formando outra cor Que cor é essa O roxo Apareceu o roxo Que lindo está ficando o nosso céu Nossa Nossa Isso Ficou roxo Vamos pegar mais um pouquinho Do vermelho Vamos sim, Obam Vamos colocar aqui Isso Juntou Juntou Isso Que lindo Colorido Naquele reino Estava tudo Ficando colorido O Senhor Barro Já não se importava De ter Flores Coloridas De todas as cores As árvores Ganharam uma nova cor A cor verde Isso As graminhas Muito bem Que lindo estava ficando O reino da menininha cinza Também As árvores Ficaram Os troncos das árvores Ficaram Marrons Isso E tudo Colorido E os peixinhos Ficaram todos azuis Não Também Surgiram vários Peixinhos Coloridos Laranja Nossa A menininha Lembrou da cor Laranja Que legal Vamos formar Um laranja Vamos A menininha Pegou a tinta Do Senhor Barro E juntou Com o vermelho Nossa Isso E a menininha Ficou muito feliz Que ela também Não queria ficar Só cinza Ela também Vestiu Uma roupa Colorida Olha como estava linda A menininha cinza Não está linda Muito bem Assim Aquela menina Com aquele sonho Colorido Coloriu todo o reino E todos viveram felizes Tudo colorido E viveu em plena E viveu em plena harmonia Todos alegres Gostaram? Essa história É da contadora de história Jussara Ferreira Tá? Muito linda essa história E agora Bata palma Por favor Quem gostou Quem gostou? Muito bem Adiós Vai se despedindo hoje Daqui Com esse mundo Colorido Beijo Beijo